Olá, olá! Meu nome é André Máximo, sou tarólogo e hoje vamos receber um recado de oráculo de Ganesha. Siga o meu canal, compartilhe esse vídeo e vamos lá pela carta de hoje, é a orientação. Eita! Ó, nessa carta, a cena que a gente vê nessa carta, a gente vê o Ganesha sendo observado pela suprema trindade do hinduísmo. Temos aqui Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador e Shiva, o Destruidor. Os deuses aqui estão louvando Ganesha e esperando sua bênção e suas ordens. Então, muitos de nós pedimos para Ganesha orientação, aconselhamento e clareza para enxergar o mundo. Acredito que muitos já enxergaram as verdades e mentiras que os rodeiam. Mesmo aqueles que se sentem menos amparados estão alinhados com essa energia da verdade, do esclarecimento. Então, a dica aqui é, não tampe o sol mais com a peneira. Abra sua alma e coração, porque está rolando muita sincronicidade, déjà vu, sonhos, coincidências, acasos que não são por acaso. Quem percebeu isso já deu a largada e está lá na frente. Só que eu estou falando, não estou falando aqui sobre competir um sobre os outros. E sim de você aí, você mesmo, que precisa aproveitar as energias dessa semana para meditar, avaliar, para alguns olhar para o chão e ver que a ficha já caiu. Está esperando o que? Ora, bora, 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 bora seguir em frente. Porque a Suprema Trindade está esperando você decidir, emanar e agir, para que eles possam finalizar um ciclo para poder preservar o que é de bom para ti e trazer as oportunidades que seu coração tanto almeja. Quem escutou os sinais já está aproveitando desse fluxo. E você? Está esperando o que para mexer esse esqueleto, corpo e alma? Porque para iniciar um jogo de xadrez só é preciso mexer uma peça. Já o resultado, o que importa agora do resultado? Entre no jogo para aprender a ganhar e perder. Não dizem que no fim das contas todas as peças voltam para a mesma caixa? Para a mesma caixa? Então, não fique preso somente querendo a vitória. Curte o jogo, o combate, a ação é necessária. Então se joga essa semana, meus queridos. Então, Namastê, Amém, Axé para todos.